Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer lentilha, tá? Da maneira bem simples e que fica muito saborosa. Aqui, ó, eu tenho duas xícaras de lentilha, tá? Daí a gente vai colocar aqui em uma panela, seis xícaras de água. E quando ela estiver nesse ponto aqui, já que a água tá borbulhando bem quente, a gente vai adicionar nossas lentilhas. Ó, eu vou colocar aqui. E nós vamos deixar aqui por 15 minutinhos. Gente, daí em outra panela a gente vai fritar a cebola, o alho, tá? Eu vou colocar um pouquinho de tomate também. Eu mostro isso pra vocês ali. Ó, gente, então aqui eu coloquei a cebola, tá? Vou deixar dar uma fritadinha. De vez em quando eu vou dar uma mexida pra não queimar, tá? Agora, pessoal, a gente vai colocar o alho, tá? Que parece que tá grandão, mas tá pequenininho. Vamos colocar o alho lá. Vamos mexer. Ó, depois que dourou bem, a gente vai adicionar um pouquinho de tomate, tá? Aqui eu tenho meio tomate picado. Aqui eu tenho cenoura picada, daí a gente vai colocar lá também. Ó, coloquei aqui. Lembrando que a minha cenoura eu já cozinhei na pressão, tá? Ó, aqui ficou a lentilha. Ela já tá pronta, já passou os 15 minutos. 15 a 20 minutos. Agora nós vamos colocar este temperinho aqui ali, né? Ó, coloquei aqui, agora eu vou misturar. E agora eu vou adicionar batata doce e mandioca, que eu tenho aqui, que eu cozinhei junto com a cenoura, tá? Ó, e agora eu vou adicionar aqui duas batatas pequenas. Coloquei um pouquinho mais de água, tá? Pra dar mais uma fervidinha ali, ó. E agora a gente vai colocar sal e pimentinha e vai provar pra ver como ficou. Ó, gente, coloquei então o sal e a pimentinha. Ó, ela ficou assim, olha que bonita que ela tá, tá? Ó, vou mostrar de pertinho. Dá uma panela bem cheia, porque essa minha panela é bem grandinha, uma panela de ferro. E ela dá bastante, ó, ela faz ver até a borda ali, né? Mas olha só, tá bom? Então, eu vou pegar a folheira aqui. Ó, só pra mexer. Pra mostrar, ó. Olha só que linda que ela ficou. Tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Façam aí pra vocês viram bem fácil, né? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL